De olho nas vendas do Natal, lojas e empresas não estão apenas aumentando os estoques. Estão também negociando dívidas atrasadas dos clientes e ainda com desconto, viu? Para que eles continuem comprando neste fim de ano. Em meio a esse movimento todo no comércio, o objetivo de muita gente não é fazer compras, não. A senhora vem fazer o quê? Pagar as contas. É só pagar as contas, né? O consumidor está a fim de quitar as dívidas e os comerciantes interessados em receber. É que a inadimplência pode fazer muitos clientes deixar de comprar presentes nesse Natal. Pensando nisso, os lojistas já abriram a temporada de negociações. Nesta loja de roupas, a lista de devedores é grande, mas já está diminuindo. Porque a dona da loja contratou um especialista para intermediar as cobranças que estão sendo feitas oferecendo desconto. Nossa intenção é negociar, dar desconto, parcelar. A gente quer, na verdade, receber de uma forma melhor. Então a gente contratou uma advogada que está nos auxiliando na forma jurídica, né? Então estamos aí tentando entrar e colocar a casa em ordem. O país tem hoje mais de 60 milhões de inadimplentes. Juntos, eles devem mais de 260 bilhões de reais. Grandes empresas também estão interessadas em negociar nesse final de ano. Por isso elas se reuniram num feirão virtual, para que os clientes acessem o site, se cadastrem e negociem tudo online. Tem desconto de até 90% para ficar com o nome limpo. É o momento que a pessoa tem dela chegar à empresa e começar a discutir as formas de pagamento desse valor que ficou em débito nos últimos tempos, né? Tem que aproveitar. Sim, tem que aproveitar, né? Porque isso daí não é algo que aparece a todo momento. Depois de fazer um bom negócio com as dívidas e o nome sair da lista de inadimplentes, é preciso pisar no freio para não se endividar outra vez. Quando a gente começa o ano novo, a gente tem que começar com muita cautela, porque a tentação que a gente tem de final de ano, no caso, é muito grande, de ofertas, uma série de coisas. Mas se você consegue limpar seu nome agora, você inicia o ano novo com cautela, comprando aquilo que realmente você tem condições de saudar.